Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu só saio de casa pra dar tudo toda hora Quem tem joga? Quem tem joga? A inspiração pra dançar nessas costuras Quem tem joga? Quem tem joga? Joga! Você quer ir pra onde? Você quer viajar? Foca na cintura dela que ela vai te guiar Você quer ir pra onde? Você quer viajar? Foca na minha cintura que ela vai te guiar Oito doito 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 do Oi, oi, oi